A Brigada Militar fez uma readequação nos núcleos de policiamento comunitário e desde a sexta-feira Lajeado conta com quatro unidades, integrando 15 policiais militares. Os núcleos abrangem 22 bairros do município e o objetivo é aproximar as ações da polícia com a comunidade, prevenindo e diminuindo índices de criminalidade, criando vínculos para melhor atender as demandas de segurança pública dos moradores desses bairros. De acordo com o capitão Luciano da Silveira Johan, comandante da primeira companhia do 22º Batalhão da Polícia Militar de Lajeado, a presença do policiamento nesses bairros aumentou a partir da implantação dos núcleos e já é possível perceber queda nos números de furtos e roubos nas áreas atendidas. Ele afirma que o maior benefício para a comunidade é justamente a possibilidade de identificação e contato mais próximo dos moradores com o policial que atua naquele núcleo. Por isso, o servidor reside em um dos bairros pertencentes ao núcleo. Durante o patrulhamento, os militares visitam estabelecimentos comerciais e instituições para orientar a população sobre as medidas de segurança e atendem as ocorrências que forem registradas na região.